Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Por volta do meio-dia desta quinta-feira, a Brigada Militar foi informada através de populares do local onde estava a moto usada em diversos assaltos no comércio de TAPES. A guarnição da Brigada Militar, composta pelos soldados Michel e Dumer, deslocou até o local indicado no final da rua Mauá, no Balneário Rebelo. O veículo estava com placa e cor alterada, além de dois capacetes e mais outra placa de moto no local. Não houve prisão até o momento. A moto e os capacetes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de TAPES, que segue as investigações.